olá gente eu estou aqui no joguinho do stickman e deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho a gente é o primeiro mapa é o primeiro vídeo na real do joguinho do stickman e gente vamos começar aqui a primeira luta meu Deus não 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 a gente eu perdi peraí gente aqui eu posso voltar a gente agora que eu vi ó pode de dois deixa eu colocar minha bolinha aqui para mim conseguir pegar as coisinhas melhores tá dá para mim sair aqui ó eu vou pegar uma marreta e aqui do lado do inimigo vou pegar esse negócio aqui aqui ó dá para trocar skin tá bom vou trocar aqui e eu vou colocar aqui nesse um cavaleiro e acho melhor não eu vou colocar é é pode ser cavaleiro mesmo e eu vou ser um rei a pele do nosso personagem é marrom né agora aqui eu vou fazer a roupa eu vou colocar aqui ó e aqui ó a nossa e deixa eu colocar aqui um vermelhinho e aqui que é o sapatão preto e agora que na cabeça é uma ruim gente tá muito legal e agora o guarda né e aí o guarda aqui é todo né preto gente vamos lá eu vou escolher o mapa aqui ó pode escolher esse aqui ó olha olha ali o outro personagem que eu fiz gente que eu guarda tá muito engraçado vem 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 meu deus eu já perdi assim tão rápido já meu amigo gente esse vídeo aqui vai ser um pouquinho longo beleza nossa velho eu ajudei ele a não velho a não já tá dois a zero já peraí aia hahaha na cabeça dele a não toma que isso nossa perdeu aí ó cara haha ele perdeu ali ele perdeu ai já ai já ai já ele me trolou hahaha hahaha ai que eu não hahaha vocês viram gente o bug nosso personagem tava com uma cabeça aqui ó atravessou o corpo dele uma madeira Olha, gente Um inimigo morreu Morreu Perdeu Um, dois, três e... Vai doer essa, hein? Vai doer muito Nossa Essa doeu, hein? Classificação 14, gente Anos Meu amigo, vou estalar esse não É 14 anos Vou estalar não Na real tem tiro esse daqui Esse ali Não vou estalar não Não vou estalar não Não, velho Não, quase que eu perdi Nossa Próxima Naquele pique Vai, vai, vai Vou quebrar aqui pra te ajudar Não O que eu ajudei? Eu ajudei ele A sobreviver Ah, cara Tá empatado Tá empatado, velho Tá empatado Peraí Deixa eu quebrar aqui em cima também Aqui, ó Peraí Ah, não, velho Sai daqui Isso foi muito engraçado Tô na frente, gente Por enquanto Não, é por enquanto Perde Vamos lá, próxima Ele já quebrou ali Eu vou quebrar essa madeirinha Sai daqui Sai O cara Sai, sai, sai Sai daqui Pelo amor Pelo amor de Deus Sai daqui Aqui, ó Quebra aí Vou quebrar aqui, ó Não Já quebrei Pronto Agora a gente pode Lutar de burra Vem aqui Não, velho Pode cair Nossa Ele me trollou Peraí A corcunda, velho Nossa Gente Isso não foi o bug Isso não foi, gente Um bug Sem querer eu fiz isso Sem querer Tá parecendo um negócio ali Ah, de novo Aí eu levito ele Essa vez doer muito Nossa, velho Foi de cabeça Sai Ah, nossa Tá doendo Beleza 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 Tirei Tirei Ai Meu Deus Tava em cima dele Ai Mano Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Não Aê Caiu Agora Toma Na cabeça Não Gente Perdi tudo Perdi Vamos lá Aqui Mano Sai Nossa Eu trollei muito Trollei, gente Muito ele Quebrei Essa cordinha Ele caiu Nossa Quase Isso aqui Ai Sai daqui Gente Essa vai doer muito Ó Corando Gente Assiste Esse vídeo Até o final Beleza Porque esse vídeo Ele tá muito legal Nossa 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 Velho Nossa Nossa Meu Vou fazer nada Sai 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 daqui Que eu tô girando Aqui com a minha Marreta Ele quebrou Meu Deus Dei de cabeça Com ele Que? Nem vi Nem vi Ele Eu fiz isso Sai Ah Meu Deus Sai 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 Vou quebrar Aqui Broly Né Agora Eu vou quebrar Aqui Meu Deus Tira Tira esse comercial Gente Vocês querem Que eu faça um vídeo Com esse joguinho Daí Se vocês querem Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E por vocês Eu vou pagar Esse jogo Na real Não é Grá Grátis Então Eu instalei Eu instalei ali Tá botando Pra instalar Gente Eu botei Pra instalar Pra vocês Não é pago Tá gente Eu pensei Que esse jogo Era pago Falei errado Mas ele não é pago E esse E esse que eu tô jogando Todos os jogos Que tem No celular Do meu pai Não é pago É tudo grátis Mano Você deve ter Doído Tá empatado Agora Aqui Toma Sai daqui Vou sair Não Nós Ai 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 Nossa, velho. Ai. Sai. Vai. Tá, vamos lá. Piu. Nossa, velho. O Piu foi forte, hein. O Piu foi forte. Piu, não. Piu. Ai. Nossa. Nossa. Nossa, velho. Nossa, velho. Que mosquinha foi essa? É um Facebook. Mano do céu. Ela tá viva. Eu vou dar. Essa doeu muito. Essa doeu. Toma. Ca, 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 caio. Ca, 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 caio. Sai daqui, ó. Ai, ai. Dá pra parar? Dá pra parar, ô cara? Ô, tá. Sai. Oi. Sai daqui. Sou o rei. Vou ganhar aqui. Beleza. Não. Ai. No bumbum. No bumbum foi essa. Esse cara também é muito noob. Gente, noob, pra quem não sabe. Pra você que esqueceu o que é noob. É aquela pessoa que não sabe jogar direito. É aquela pessoa que joga bem mal, beleza? Isso que é noob. Eu já falei, gente, no vídeo do entregador de pizza, o que que é noob. Se você não lembra, volta aí e assiste esse vídeo de novo. Porque eu falei o que que é noob. É uma palavra em inglês que noob é aquela pessoa que não joga direito, que não sabe jogar. Isso que significa noob. Eu vou fazer esse comercial. Vamos lá. Vou ganhar, hein. Aqui no comercial eu não vou perder nenhuma vez, hein. Ró. Não vou perder, não. Ai, cã. Ai, cã. Gente, eu falei, eu falei pra vocês que eu não ia decepcionar vocês. Mas, gente, o vídeo vai acabando aqui mesmo. A última rodada é pra acabar o vídeo, beleza? Eu não acredito nisso. O que? Meu Deus. Não! Tchau, gente. Tchau pra vocês. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau pra vocês. Que isso, véi. Tchau. Tchau.